Fala pessoal, tudo bem com vocês? Pra quem não me conhece, eu sou Rafa Nunes e a gente tá aqui pra mais um vídeo. Mas antes de mais nada né gente, eu peço assim ó, se você curte o BPT, primeiramente se inscreve no canal que tem muito conteúdo e tá tendo live quase todo dia. E eu acabei de arrotar. Enfim, então já se inscreve aí, me segue no Instagram, arroba Rafa Nunes com SZ, e lá vocês vão ver parceiros tipo a Daz aqui, que a gente tem a parceria Top Bagarai e outros parceiros, Rock Zenas, coisa boa, coisa gostosa, lançar a brava pra vocês, beleza? E sem contar que não é só por isso no canal né, tem outros conteúdos, unboxing de celulares, mouses e tudo que há de bom e de melhor pra criar as medidas super poderosas. Não é brincadeira, mas se inscreve aí, na moral, já comenta galera, assim ó, vamos tocar num assunto delicado, um assuntinho. Qual a minha opinião sobre o Preston Tail, vale a pena jogar, vale a pena gastar com o jogo, ah, dá pra se divertir. Galera, eu vou mostrar pra vocês da melhor maneira, que é dentro do Preston Tail, então vem comigo, beleza? Não tem corte. Enfim gente, já estamos aqui ó, primeiramente, esse é o meu personagem, Rafa Nunes. Rafa, você tá full não sei o que, gente. Primeiramente, eu fiz a migração, a única coisa que eu gastei desde 2000, eu acho que eu parei de jogar em 2015, foi com a migração. Ah, esses itens que eu tenho, tu gastou dinheiro na época. Não mano, meu amigo parou de jogar e me deu, pra mim ficar brincando. Então, tipo, ele parou de jogar, real, oficial, 2015, 2014, me deu esses itens. Foi na época que 2015, né, que ele me deu. E ficou aí, mano, ficou aí. Então, eu não gastei nada, mais 23. Eu vou dizer que a única coisa que eu comprei em loja foi a bota. A bota eu comprei em loja, o resto tudo eu ganhei dele. Ah, e os colares de Val era meu, tá mano? Eu comprei em loja, eu acho que na época eu comprei em loja, mano. Eu acho que era mais baratinho em loja, tá ligado? Mas enfim, é isso, mano. Mais 18, então migramos e o nome é Rafa Nunes, mano. Rafa Nunes, como vocês estão vendo. Porque, mano, é nóis, mano, é nóis. Não tem como botar um outro nome a não ser o meu nome, tá ligado? Enfim, mas dito isso, galera. Já, primeiramente. Rafa, dá pra jogar Free sem pagar nada? Sem gastar nada? Galera, com eventos que tá tendo. Sim, dá pra se divertir sem gastar nada. Tu vai, mano, tu vai se divertir fazendo os eventos pra pegar os itens, mano. Por exemplo, aqui ó, tá tendo o evento de cápsula, mano. Cápsula do coelho. Lá você consegue item shopping. Mas você tem que fazer, por exemplo, todas as quests diárias, ó. Por exemplo, vamos na estrutura Aniline. Vocês vão ver aqui o que eu tô falando. E aqui vocês podem ver, ó. Ó, vem uma cápsula do coelho e a experiência. Pode realizar duas vezes por dia. Então, tipo, eu posso fazer tudo isso aqui e ganhar várias cápsulas. Que dão a possibilidade de... E o item mais desejado é o ovo F. Que dá um dia, né? De poção XP 100%. Drena. Mano, resu dá coisa boa bagarai, gente. Só coisa boa. Só coisa top. Então, tá todo mundo atrás. Tem gente vendendo. Tem gente que tá farmando. Enfim, depende do que você quer ser. Você quer farmar gold pra comprar itens. Eu fiz os dois. No personagem Pick Rocks Energy, eu fiz os dois, mano. Eu farmei e vendi e comprei itens e comprei de novo. Então, mano. A pergunta, então. Dá pra jogar sem gastar nada? Sim, mano. Vocês podem jogar sem gastar nada. Ah, mas agora a questão. Eu posso evoluir sem gastar nada? Aí já é um pouco mais complicado. Primeiramente. É, sempre falam, né, mano. Eu sei que dependendo do personagem e tudo mais. Mas vocês vão ter que ter um plan. Vão ter que ter alguém pra lhe ajudar a upar. Mais pro early game, como eles chamam, né. Mais pro finalzinho, mid game. Enfim. Mas, enfim. Então, tipo. Tenta fazer amizades dentro do jogo. Igual eu. Eu, mano. Super hypei porque eu fiz amizades dentro do jogo. Eu fiz amizade com o clã, inclusive. E outras pessoas também, né, mano. De outros clãs. Pessoas que assistem a live. E isso me deixou mais hypado ainda pra jogar, mano. Porque tem outras pessoas que jogam e me assistem. Então, mano. Por isso que eu tô criando conteúdo. Enfim. Minha opinião do Prestontail agora. Eu parei de jogar em 2016. Quando, se eu não me engano, tava sofrendo muitos ataques hacker. Principalmente. Eu sou da época do Marketplace. Que eles fizeram o Marketplace. Cara, era muito legal. Inclusive, eu sou a favor de eles voltarem com o Marketplace. Óbvio. Reformulado. Mas é uma ideia muito legal. Porque não envolvia transações fora do game. E também a Zenith ganhava uma porcentagem. Então, mano. Super apoio que volte isso. Eu acredito que vai parar um pouco com essa... Com essa coisa de, ah, perdi dinheiro. Não sei o que. Só que, né. Ela tem que ser uma coisa bem feita. Pra não ter problemas como teve antigamente. Que encerrou esse serviço. Esse serviço. Outra coisa. Mano. O jogo, pra mim, é divertido. É fazer evento. É upar. Eu sei que tem... É dropar item. Mano. Eu dropando uma armadura crônica. Eu fico tipo, caraca, mano. Dropei uma armadura crônica. Então, mano. A gente vai se distraindo. Conversando com a galera. É Discord. É TS. Os mais antigos ainda usam TS, mano. Pelo amor de Deus. Parem de usar TS. Usem Discord. Cara, eu acho a diversão é isso. Eu ficar aqui de boa. Fazendo a missãozinha. Fazendo um hunting. PvP. PvP eu não gosto. Eu gosto do PvE. Eu sou... Eu, mano. Eu sou a única pessoa que eu não gosto de PvP, mano. Eu gosto do PvE do game. E fazer as missões. Mano. Eu acho mó da hora. Daí vocês me falam. Rafa, mas fica chato. Fica amassante. A gente precisa gastar horrores. Galerinha. Não precisa gastar horrores, mano. Eu sei que tem gente. Que quer ser o melhor. E o objetivo deles é gastar dinheiro pra ser o melhor. Não tem nada. Não tem problema, mano. Não tem problema. Eu acho que o único problema. Quando acontece que tu começa a gastar dinheiro com qualquer jogo. Não tô falando só do Priston. Qualquer jogo. Seja online. Seja... Eu acho que é só jogo online que gasta, né. Que é o... Pay to win, né. Você paga pra ser melhor. Qualquer jogo assim, mano. As pessoas sempre tem que botar uma rédea. Uma média, né. Tipo assim, mano. Eu tô gastando dinheiro. Beleza. Mas tipo... Pensa antes. Pensa antes. O dinheiro vai me fazer falta. O dinheiro... Mano, é assim ó. Eu sempre digo. Prioridades primeiro. Jogo depois. O jogo vai ser tipo um bagulho de diversão. Sobrou dinheirinho. Mano, pode botar Zenith. Pode botar... Comprar um item. Pode fazer o que tu quiser, mano. Porém. Eu sou a favor assim. Jogando assim. Ah, sobrou um dinheiro. Vou botar não sei o que. Igual agora. Eu transferi o meu personagem. Era o Thames o nome. Mas eu criei um mago chamado Thames. Porque eu fui burro. Eu transferi pra Auel. Eu transferi esse personagem. Porque ele já tinha armadura. Já tinha tudo. Já tinha tudo. Eu não precisava fazer nada nele. Então eu investi um dinheiro que em tese eu não vou morrer. Né? Tipo... Beleza. Eu não gastei com Zenith. Porque esse personagem inclusive... Por isso que eu pensei, mano. Ele tava cheio de Zenith. Ele tava com drena. Não sei o que. E mano... Tava cheio de coisa. Então... Pelo menos por um mês eu tenho alguma coisa pra usar nele. Então, mano. Eu não gastei. Então essa... Desde 2016 essa foi a primeira vez que eu tive que gastar. Mas eu só gastei porque ele tá um personagem completo com itens com set boss. Mano. Itens top. Pro nível que eu tô, né? Obviamente. Enfim, mano. Foi um bagulho assim, ó. Não vou morrer de fome. Tenho dinheiro, ok? Inclusive se quiser me ajudar a botar Zenith, mano. Faz um... Aqui, ó. Faz um donate aí, Pix. Vai me ajudar, mano. Eu vou agradecer depois no próximo vídeo. Porque vai ter o teu nome, né? Se quiser, bota uma observação lá, mano. Uma mensagenzinha legal. Tipo, Rafa. Toma teu Zenith. Ou se quiser me mandar diretamente um item, shop, mano. Eu sei que tem muita gente que usa a promoção em dobro. Então manda aí pro nickzinho. Ah, é o Rafa Nunes. Ela tá aparecendo aí. Vocês vão me ajudar com uma poçãozinha. Com drena. Porque como eu falei, eu gastei esse dinheiro aí. Que é... Que, né? Pra transferir o personagem. Enfim. Sem chororô. Então, como eu tava falando, galera. Sim. Dá pra se divertir com o Prispo ainda. Dá pra se divertir com os eventos. Galera, tem PVP. O pessoal leva a sério. Tem... Tem caça-boss. Mano, eu adoro caçar-boss. Agora, ainda pra melhorar, tem os pergaminhos de invocação de boss. Tem agora o desmanche. Não sei o quê. Eu ouvi boatos. Que eu estava na pior. Não. Que vai ter novos itens, mano. Será que... Será que vem esse ano? Novos itens. Aquele... Com foguinho, assim. Os vertex. Será que vem vertex aí? Então, acho que é 170 mais ou 175 mais. Agora é a pergunta que ele não quer calar, né? Enfim. Novo mapa. Novos monstros. Novos itens. Mano, a gente quer isso, mano. A gente quer esse tipo de coisa. A gente quer mais eventos. A gente quer uma divulgação melhor do evento cultural também. Mas, sim, galera. Eu voltei a jogar. Estou animado. Pelo menos a UEL, que é o servidor, está cheio. Tem gente que... Ah, o servidor está morto. Não, mano. Está cheio de gente jogando. Em tudo que é mapa eu vou. Eu acho gente. Eu falei, cacilda, mano. O que é isso? Dá pra vender itens rápido. O comércio está legal. Então, não tenho o que reclamar com relação ao comércio. Porque eu consigo vender rápido. Eu deixo loja e já vendi. Eu boto promoção. Vão lá e compro. Então, mano. Está muito bom com relação a isso. O comércio do game. Pelo menos onde eu estou jogando, que é o UEL. Beleza? Não tem hacker. Quando eu parei de jogar, né? Tipo, tinha hacker. Então, foi um dos motivos. Mas, galera. Não tem hacker. Quem quiser voltar a jogar, mano. Eu acho que o joguinho está gostoso. Não está jogando. Tem uns problemas ou outros. Tem galera reclamando de alguma coisa. Sempre vai ter em qualquer lugar. Mas, mano. Não estou... Ah, outra coisa. Eu não sou parceiro da Priston para estar falando bem. Do Priston, né? Ainda não, pelo menos. Essa é a minha opinião sincera. Conversei com outras pessoas que jogam. Os caras falando que... Ah, tem gente que realmente investe muito dinheiro no jogo. Eu falei, mano. Tipo, se isso não passar do normal. E não formar... Tipo, atrapalhar a pessoa. Como eu falei. Está tudo tranquilo, mano. 160 pila por mês em Priston. Está ok, mano. Mas a prioridade é a tua família. Isso tem que entender. Família, estudo, trabalho. Depois do jogo. Diversão. Tipo, cheguei do trabalho agora. Estou gravando este vídeo que é trabalho também. Mas, enfim. Estou mostrando aí que eu transferi esse meu personagem. Que eu estou muito feliz. E, ao mesmo tempo, triste por ter gastado. Então, dou aí. Faz um donate aí para ajudar. E eu quero saber a opinião de vocês. Tipo, sincero, tá, gente? Não é... Ah, esculachar sem argumento nenhum. Jogo lixo. Sei lá. Vai falar. Ah, falta abalançamento da Sass. Sei lá, mano. Eu quero que vocês parem, analisem e falem. Nossa, eu jogo Priston porque eu acho legal. Eu me divirto. Eu acho legal essa caça. Eu quero que vocês botem os prós e contras aqui. Eu acabei de fazer. Eu fiz um pró, contra. Falei que é possível fazer tal coisa. Se quiserem também eu posso trazer players de level mais alto. Reconhecidos no game. Para dar a opinião deles aqui no jogo, tá? Então, gente. Como eu falei, este era o meu personagem. Quem quiser mandar algum item, manda aí. Que a gente vai agradecer. Mas, enfim. Então, mano. Não esquece. Comentem aí. Já me sigam no Instagram. Arroba Rafa Nunes com SZ. E é isso, gente. Comentem aí prós e contras do Priston Tail Clu. Na opinião de vocês. O que faltaria para o game. Só comenta, mano. Pode ser um, dois, três comentários. Que quem sabe, né? Se tiver muitos comentários. Eu faço um vídeo só respondendo. E reagindo aos comentários aí de vocês, né? Então, gente. Muito obrigado. Valeu. Falou. Dif. Ui.